Eu acho que você já consegue fazer isso aqui agora, né? Isso aqui é bem elementar. Eu tenho aqui um exemplo, eu coloquei essa função aqui. Z igual a x² mais y². E aí foi pedido assim, no c igual a 1, no c igual a 4 e no c igual a 9. Onde é que você tem? Quais são as curvas de nível para esses níveis? Bom, para c igual a 1 você vai fixar, na verdade, assim, ó. Fixa o z em 1. Bom, se você fixar o z em 1, fica x² mais y² igual a 1. E aqui você tem que reconhecer o que é isso aqui. De raio... Então, lembre-se que x² mais y² igual a r² é uma circunferência centrada na origem, aqui é a origem, né? De raio r. Então, isso aqui, por exemplo, é uma circunferência de raio 1, no nível 1. Se você vem aqui para o outro nível, vem para o nível 4, que eu tenho falado ali, né? Z igual a c, ó, c igual a 4. E se você colocar aqui no lugar do z e colocar 4, aí você vai ficar assim, ó, com x² mais y² igual a 4. Então, isso aqui, você tem aqui que o raio é 1, e aqui o raio é 4? Não, aqui o raio é 2. Então, aqui eu tenho uma circunferência de raio 2. E se você fizer lá o z igual a 9, aí você obterá x² mais y² igual a 9. Ou seja, é uma circunferência de raio 3. Aqui eu coloquei de propósito, para dar isso aí tudo bonitinho. Aí, quando você vai desenhar, o desenho, ele não é no espaço. O desenho é, se for fácil em espaço, esgosta as curvas de nível. O desenho é no domínio, é lá no R2. Então, seria assim, deixa eu fazer aqui ao lado desse aqui. Seria assim, uma circunferência de raio 1. Depois, uma circunferência de raio 2. Assim. E depois, uma circunferência de raio 3. E aí, você anota quais níveis que você tem em cada coisa. Aqui você, por exemplo, é para o z igual a 1. Ou você coloca z igual a 1, ou coloca c igual a 1. Aqui você vai ter, para o z valendo 4. E aqui, para o z valendo 9. E isso aqui, aqui é o x, aqui é o y. Aqui é o y. Então, é como se você estivesse olhando para a sua superfície assim. O eixo z está bem aqui. E aí, você tem que perceber, assim, olha. Lá embaixo, quando o z está bem aqui, assim, olha. Eu tenho uma circunferência de raio 1. Se você juntar esse par ordenado x, y aqui, olha. Se você pegasse o x, o y e o 1, daqui, olha. Aí, você obterá uma coisa no espaço. Se você pegar o par ordenado x, y, que está na curva de nível, e a terceira componente sendo o nível, aí você vai chegar em uma coisa mais ou menos assim. Aqui, você vai estar na altura 1. E na altura 1, eu tenho uma circunferência de raio 1. Então, x, y, 1 seria esse aqui, olha. Todos os pontos da curva de nível, e você sobe para a altura 1. Esse z igual a 4 aqui, você viria aqui para o 4, por exemplo, aqui seria o 4. E no z igual a 4, tem uma circunferência de raio 2, olha. Raio 2. Então, se você pegar aqui, nesse caso aqui, vamos usar outra letra aqui, A, B e 4. Se você pegar A, B e 4, aí você obterá um ponto que está bem aqui. Um ponto, uma curva que está bem aqui, uma curva no espaço. Então, esse ponto A, B e 4, ele está bem aqui. Então, você vai ter o 3D sendo formado, e aqui, por último, aqui no 9, você vai ter de novo aqui uma circunferência, uma circunferência de raio 3. Uma circunferência de raio 3. Aí, que seria um ponto, por exemplo, assim, P, Q e o nível, que é 9. P, Q e 9. P, Q e 9. Esse ponto, P, Q e 9, seria um ponto aqui, um ponto do N3. Aí, quando você junta essa informação, aí você tem aqui a coisa tridimensional. Para você fazer o esboço do gráfico dessa função, uma coisa legal de você aproveitar essa parte que você já fez aqui, é você descobrir o que acontece em cada um dos eixos. Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, e aqui eu tenho o eixo Z. Então, é muito comum você particularizar, você falar o seguinte, olha, o que eu tenho no plano X, Z? No plano X, Z, qual é a característica, vê se você consegue lembrar, qual é a característica de qualquer ponto que está em cima do plano X, Z? Consegue lembrar? Nós podemos ser negativos? Não, não é isso não, eu pode ser negativo, sim. Não tem Y. Mas, então, quanto que vale o Y? Zero. Ah, então. Se você vier aqui assim, plano X, Z, aí você tem essa característica, o Y vale zero. Aí a sua equação que era aquilo ali, isso aqui implica que Z igual a X quadrado mais Y quadrado vai passar a ser, você não vai fazer isso igual a zero, vai passar a ser Z igual a X quadrado. E o que é Z igual a X quadrado? Não é uma parábola? A boca botava pra cima, assim? Então, nesse plano aqui, você tem uma parábola. Deixa eu pegar um negócio, uma coloridinha aqui. Aí está. Ó, então aqui no plano, você tem aqui uma parábola, olha aqui. Ela desce aqui, depois sobe do outro lado de lá. Uma parábola, né? O lado de cá tem uma parábola. Aí você fala assim, não, mas então, agora vamos olhar o que tem no plano Y, Z. Aí qual é a característica de um ponto que está no plano Y, Z? O quanto que vale o X dele? Zero. Zero. Aí você vem cá e anota. Está difícil plantar aqui, né? Você vem cá. Então, tá. No plano X, Z, o Y vale zero. Nós temos aqui, no plano X, Z, Y vale zero. Se você pegar a equação lá, Z igual a X quadrado mais Y quadrado e fizer o Y igual a zero, você fica com Z igual a X quadrado. Z igual a X quadrado é uma parábola com a boca pra cima. E já que é uma parábola com a boca pra cima, eu tenho isso aqui que está marcada em vermelho. É uma parábola no plano X, Z. Quando você vai pra esse plano de cá, que é o plano Y, Z, aí você tem aqui assim, ó. Plano Y, Z. Aí o que está faltando aqui é o X, né? O X igual a zero. O X igual a zero. É a característica de qualquer ponto que está no plano Y, Z. O X igual a zero. Se você fizer o X igual a zero aqui, você vai ficar assim, ó. Isso aqui implica que Z, você vai fazer o X igual a zero, vai ficar Z igual a Y quadrado. Está vendo? De novo é uma parábola. É uma parábola com a concavidade voltada pra cima. Então, nesse caso, eu vou ter aqui de novo. É uma parábola com a concavidade voltada pra cima. Quando você junta todas essas informações, você começa a ver mais ou menos como é que é o gráfico. Isso aí está parecendo um copo, assim, voltado pra cima. E, na verdade, é. O nome disso aí chama-se paraboloide. O paraboloide é a superfície, é o gráfico dessa função Z igual a X quadrado mais Y quadrado. É lógico, se você colocar alguma outra constante aqui, um 2X quadrado mais 3Y quadrado, você vai mexer, você vai esticar ele pra um lado ou pra outro. Vai continuar sendo um copo. Esse copo aí, ele é perfeitamente redondinho, assim, né? Se você cortar aqui, fatiar ele aqui, você estará sempre com discos. Sempre com... O contorno é uma circunferência. Agora, se você tiver com alguma outra constante aqui, quando você cortar, aí o contorno já vai ser uma elipse. Aí você vai ter uma área achatada pra um lado ou uma área achatada pro outro. Mas sempre é um copo. Ou com a boca pra cima ou com a boca pra baixo. Se você colocar menos X quadrado menos X quadrado, ele fica assim, pra baixo. Ok? Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que que a gente pode... Como é que a gente pode ver isso aí agora. Então, veja bem. Aqui eu coloquei o desenho, ó. F de XY igual a X quadrado mais Y quadrado. Tá aqui, né, o copo que eu falei pra vocês. Isso aqui é um paraboloide. Aqui, o que eu estou representando aqui, na verdade, é a curva de nível e o nível, a terceira componente. Quando você vem aqui, você tá vendo? Você coloca lá Z igual a 1, Z igual a 4 e Z igual a 9. É como se você fizesse cortes aí. Aí, quando você faz esses cortes, olha só, você tem essas linhasinhas aqui. O tal do domínio que a gente está falando, o domínio não, a curva de nível que a gente está falando, aí você precisa dar uma olhadinha, tá vendo ali? Você precisa dar uma olhadinha nesse gráfico mais de cima pra baixo. Assim, ó, você vem cá, não é nesse aqui não, acho que é nesse da casinha aqui, ó. é isso aqui que a gente tem. Essas aqui que são as curvas de nível, esse é o desenho que a gente fez ali com vocês na mão, né? Então, aqui tem pra o nível 1, pra o nível 4, pra o nível 9. É como eu disse a vocês, imagina o que você vê aqui de curva de nível, você imagina o eixo Z saindo aqui da tela. É o que a gente tem ali, se eu girar aqui agora, é o que a gente tem ali. Então, isso aí é que são as chamadas curvas de nível. E você pode ver ela só pedindo aqui pra ele mostrar a sua superfície de cima pra baixo. Viu?